Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. DJ Buiu Saudade, o DJ do amor. Fala Buiu Saudade! Um beijo na boca com sabor de hotelão. Alô, Gilson! Já estamos no ar! Gilson, a Vitrola Retro. Me joga, me sacode, faz o que você quiser. Que ainda é pouco o quê? Vem é porque nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Me dá um beijo na boca com sabor de hotelão. Sem rosca no meu corpo e deixa amar. Agora que nossa live já tá começando por aqui, a live da Vitrola, a live do Gilson. A live que é sucesso em Belém do Pará. Alô, meus amigos feixianos, os meus melhores já estão comigo. Bora chegar junto, bora compartilhar. E é porque nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. A Vitrola Retro. Eu nasci pra querer. E viver pra te amar. E aí, meus feixianos, bora chegar junto. Já estamos no ar. Me joga, me sacode, faz o que você quiser. E ainda é bom, porque... E é pra compartilhar. Porque nasci pra querer. E viver pra te amar. Olha meu parceiro Leozinho, igual a gente da equipe Ultrachope. O homem que representa o melhor caranguejo de Belém do Pará. Lá da Feira da Providência. Alô, Leozinho. E viver pra te amar. Eu nasci pra querer. E viver pra te amar. A palavra amor tem que ser respeitada. Ontem, hoje e sempre. Didi Guiu Saudade. Esse sim é o Didi do amor. E é pra aquecer a saudade. Bora chegar junto, bora compartilhar. Não me deixe aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. Não me abandone. Alô, parceiro Alex Samaquel. Bora chegar junto, bora compartilhar a gente. Meu parceiro Antônio Carlos com a gente. Já chegando aqui na live do Gilson. Sem você não me exige. O DJ do amor. Gilson. A Vitrola Retro. O pobre espanhador. Sem carinho e sem amor. Por Deus outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim. Pra viver até o fim. Ah, minha vida. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Bora que é saudade. Bora chegar junto. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. O DJ do amor. Porque eu sou outra vez te peço. A minha tentativa foi em vão. E você, pode chegar junto Pra querer ganhar seu coração Ai, gente, essa live do Gilson é demais Com meu amor, DJ Buiu, saudade Você não aceitou, então chorei Confesso que fiz loucuras por você Mas foi tempo perdido pra café Mas saiba que não sou de desistir Você ainda vai cair nas minhas mãos Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser todo meu Todo meu Todo meu E aí, filha, você sabe? Alô, parceiro Miguelzinho O nosso empresário aqui da Parelhagem Considerada Aqui do Gilson, a nossa vitrola Ele tá com a gente Alô, Miguelzinho Dos argumentos que criei Live do Gilson Com o DJ do amor Buiu, saudade Confesso que fiz loucuras por você Mas foi tempo perdido pra café Mas saiba que não sou de desistir Você ainda vai cair nas minhas mãos Alô, DJ do amor Mostra porque a galera dá valor em você Mostra porque a galera dá valor em você Meu DJ Dá liça a pecada, DJ Buiu Você vai ser todo meu Todo meu Todo meu Prepara tudo aí Prepara tudo aí O DJ do amor Chegou E é pra compartilhar tudinho Pra chegar junto, papai E aí? O quarto está na peru E aqui no Gilson Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo Do que, filha? De vontade E o que mais? Te desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você compartilhar Bora compartilhar Só está faltando Você chegar O coração está acelerado O coração está acelerado Tudo está acelerado Meu parceiro Josival com a gente, o nosso mega despintado do Marajó, Tico da Pedreira, alô Tico, compartilha aí Tico, o meu parceiro Vadeco também com a gente lá no time, resenha futebol pelada, ele já tá com a gente, ó Budok! E é pra compartilhar com o DJ do Amor! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode... O DJ do Amor! De um som, a vitrola retrô! Nunca vai ter fim! Bora, cada dia que passa é assim, olha! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar DJ Vanderson! O homem do reprise da Gozente! Falou meu DJ! Um abração, viu? A vontade é de cansar DJ Naldo Gozente também lá no som da época! Falou meu DJ! Elielson Paiva! Ele juntinho com as dois! Bora, Marcos Pineiro! Eu também te quero! Olha meu patrão Claudio Rabelo Gozente! O empresário da empresa Trem Rabelo! Eles juntinho com o meu parceiro Jefferson Rabelo! Esses carinha aí que hoje, com certeza, surpreenderam o DJ Buiu, saudades! Obrigado meu patrão Claudio! Obrigado meu parceiro Jefferson! A família Trem Rabelo, fechada, imensa, com o DJ do Amor! Obrigadão parceiro Claudio! Obrigadão parceiro Jefferson! Eu te amo e tu me amas, e que o nosso amor nunca vai ter fim! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sempre... Olha essa pecada, meu DJ do Amor! Tudo estou perto de ti, minha vontade... Olha meu patrão César com a gente, nosso empresário aí... Lá do Rango Expresso! O nosso patrão considerado aqui, o Rango... Esse cara que está fechado também com o Buiu, saudades! E detalhe gente, daqui a pouquinho eu vou fazer um sorteio aí, valendo aí... O Rango! Isso mesmo! O lanche lá do Rango! O hambúrguer top papai, viu? Então te prepara, fica ligado com a gente! Vai compartilhando! Eu te quero Eu também te quero É saudade Você está ligado! Na live do Dilson! A vitrola retrô! Apresentação DJ Buiu, saudade! O DJ do Amor! E é pra compartilhar! Bora chegar junto! Meu parceiro Emerson com a gente! Alô Emerson! Meu patrão é Dilson com a gente também! Já está ligado aqui na live da vitrola! Obrigado patrão é Dilson! Ele que está lá na nave! Mãe metrô! Não é questioneal, viu? Meu parceiro Bruno Dias! Eu sei que eu errei Agora é tarde da vida! Murilinho Pantoja é o nome da emoção! Aí do time do Sul Catilha! Futebol Pelado também aqui do meu setor do Baio do Amar! Ele está ligado! Bora Murilo! Compartilha! Parceiro Fábio da Cairu, também gozense! Fábio! Mundo Lanços é o nome da emoção! Fábio da Cairu, também gozou! Fábio da Cairu, também gozou! Fábio da Cairu, também gozou! Seu parceiro Rui Silva com a gente Alô parceiro Rui Um abração meu irmão Fernanda Soeira Alô Fernandina DJ Anderson Fabuloso E eu o DJ Fala do meu parceiro Jajá também com a gente Joga Sacramenta Alô Jajá Um abração pra você também Juntinho e Guacarol Esse casal top aqui do Buiu Saudade Tá ligado viu Aqui Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão e vamos Conversar Conversar Olha a empresária Camila Souza Olha a Camila Modas também com a gente Alô Camila Modas Empresária Camila Moda O look mais top de Belém Ela já está aqui Ela já está aqui Então pra que brigar Meu parceiro Jean também com a gente Aí da equipe S Coelho É o cara também parceiro comigo Aqui com o Buiu Saudade Hoje fez a parceria certinho Obrigado parceiro Jean Estamos junto Equipe S Coelho É o nome de você Live do Dilson Com o DJ do amor Buiu Saudade Na live de maior sucesso No Pará Live do Dilson E é pra chegar Assunto Bora Bruno Dias É o parceiro Búfalo Desmarcantes Cozinhos Pensa no cara Parceiro do Buiu Saudade Bora Búfalo Eu gosto do jeito Que você me ama Cristiano da Trê Ramel Bora Cristiano Ai como eu adoro Amar você DJ Jomixi Amiga Nilda Por ali também Cozinhos Um abraço Nilda Paulo Vilhena Tá com a gente Pra você não quero Pagamento Ai como eu adoro Amar você A prima Dani Carvalho Também tá ligado Cozinhos Lá pelo 40 horas Bora Dani Toque dos seus dedos Vai ao meu corpo G Toda a sua Adoro tua Dália Sapecada Meu DJ do amor DJ Gustavo O nosso jovem da Saudade Também tá ligado Com a gente Alô meu jovem Um abração pra você Meu irmão Carinha parceiro Considerado aqui do Bolu Saudade também Sempre que dá Temos juntos Um abração jovem Olha o Leozinho do Caranguejo Olha o Leozinho Equipe Ultra Chop O que sinto por você Amiga Miria também Alô Miria Alô Miria Parceiro Lourão Cozinhos O Lourão Rastafá Eu adoro Eu adoro amar você Eu sou você que sabe Eu sou você que sabe me levar Amiga Beth Mora Também tá ligado com a gente Ela é o Soutinho com o Everaldo Lá da Tamandaré Essa galera tá tudo ligada aqui na live do DJ do Amor A live da Vitrola Você está ligado Na live do Gilson A Vitrola Retro Apresentação DJ Buiu Saudade O DJ do Amor Você nunca leva a sério Diz aí Eu também já não espero Meu parceiro Tiona Tá rimeiro com a gente Toda comitiva lá Pelo Bar do Leudo O meu parceiro Tabico Também é o Bruno Patrão Leudo E o Milso Vagabudo Meu irmão Pensa numa galera considerada Bem melhor assim Tinal Monteiro Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Carolina Souza Alô Carol Eu já sei que não te quero Carol A carinhosa da saudade Bem melhor assim O parceiro Célio Da Bigocente Da equipe Gelo do Amar O parceiro Foi sempre assim Esse amor No começo Eu sou meio e fim A verdade Nada demais O DJ do amor A saudade Fica por trás Meu amor Meu coração Diz aí Tem guardado muito amor Amiga Joyce e Silva com a gente Bora Joyce Eu acerto aqui Eu acerto aqui Me amar Sem magoar Meu parceiro da Silva Também com a gente Aí dos Peladeiros da Saudade Um abração Meu irmão Ele junto Diz aí Diz aí Ainda é Ciderete Tá ligado Obrigado da Silva Compartilha Ricardo Jefferson Fala minha amiga Também a Sueli Bastos Também é diretamente lá de Pagre Ela tá ligada aqui na live do Dilson Só na Bruma Show Lá o patroço O baile do DJ do Amor está no ar Zezinho Bicolor Olha meu parceiro Pablo Também tá ligado aqui na live Ele junto com a Mônica Tá todo mundo ligado com o volume A mil aqui no meu setor Aqui no bairro do Guamá Aqui na Paraíso Viu gente Tá uma loucura Tá só o filé Alô DJ do Amor Mostra porque a galera dá valor em você Meu DJ Dá liça a pecada DJ Buiu Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Amar Sem uma boba Tem ver cara não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Amar Sem uma boba Ai gente Essa live do Gilson é demais Com meu amor DJ Buiu Saudade Eita vampira papai Ela me atrai E é pra compartilhar Bora junto Você passa e me vê Desde não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligado Amiga Mayra também com a gente Mayra Marcelli É o nome da emoção Bora junto Claudio Brito Para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco 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 Parceiro Cleito com a gente Nosso empresário também aí Do Bistrô Brasileiro Bora Cleito Pablo Brito Para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Minha patrô Brenda também com a gente Brenda Tênis Bora Brenda Eu só quero Alcinei de montei Você está comigo Meu patrão Silvalanche Com a gente também Alô Silvalanche Bora junto Alcinei de Trindade Amiga Alcinei de Trindade Também com a gente Diretamente lá de Quatro Bocas E também a sua Ela está ligada Bora Alcinei Compartilha por aí Amigo Silvio Também com a gente Ele Juntine com a Brenda Aqui em Belém do Pará Um abração Silvio Louco, louco, louco Estou Para te conquistar Pebeco Souza É o novo negócio Louco, louco, louco Estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra ser só minha Louco, louco, louco Estou Para te possuir Pra ter você O parceiro é Dilson com a gente A Nave Mãe Ele e tudo É da família Dilson Tamo Zoom Eu só quero Acordar Com a certeza Aqui você Está É o parceiro Bruninho Com a gente O empresário da conveniência B&D Alô Bruninho Um abração pra você Meu irmão Compartilha aí Louco, louco, louco Louco, louco Estou Para te conquistar Para me entregar Para te amar Louco, louco, louco Estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra ser só minha Louco, louco Louco Estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra te ser Eu só quero Ter o seu Amor Alô, DJ do amor Mostra porque a galera Dá valor em você Meu DJ Dá liça a pecada DJ Buiu Vai compartilhando Seus lábios deixei Enfim me entreguei O parceiro Fernando com a gente Fernando Júnior O nosso barbeiro número um Alô, Fernando As nuvens vim ver Abraão, Correia Papoeira, Marília Enfim me entreguei Agora sou louco por ti Fabinho, ele vem Fala, Fabinho, Z Vai ver meu amor Além do horizonte ecoa Meu grito de dor Vou, vai, volta, voa Vai ver meu amor Vai ver meu amor Amiga Miriam Amigozinhas A mãe do meu parceiro considerável Fala, Miriam Um homem não resiste Nas nuvens vim ver meu amor Ele tem sucesso no marco Ele tem história Vem pro Silva Lanches O melhor da cidade Segura Silva Lanches Nas nuvens vim ver meu amor Além do horizonte ecoa Além do horizonte ecoa Dói maltrato Dói maltrato Essa minha paixão E o som Eita meu amor Bora chegar junto Meu amor É dia para nós O sol está nascendo Meu parceiro Dinael Com a gente Ele juntinho A primeiríssima A dona Pathy Monteiro Bora Pathy Alcineide Fabinho Oliveira Nenhuma passarela Da BR-316 Logar aonde a gente Se encontrou A primeira vez É patroa Marília Também com a gente Ela juntinho com a Mariane E também a Carol Libera que eu tô afim É parceiro Douglas e Josiane O nosso casal DJ Alô parceiro Josi Alô parceiro Douglas Meu parceiro Dias Abreu Alô Dias Compartilha Dias Com Miguelano quer É o DJ Buiu Mas assim Alô parceiro Ito Tratão Meu parceiro Ito Tratão Também com a gente aí Aí do time portuguesa Futebol Pelado da Sacramenta E detalhe gente Essa galera é top Aqui do DJ do Amor Um abração viu E aí Tomy Exxon E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Alô casal DJ Aí dos peladeiros da saudade Fala de trocamento Nenhuma passarela da BR DJ cobra com a gente Alô meu DJ Onde a gente se encontrou A primeira vez Aqui Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Faz assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Faz assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Faz assim Aplica Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Faz assim Aplica 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 que ela gosta papai Bora gente Vai compartilhando aí vai Bora compartilhar essa parada aí É a live do Dilson É a live que é sucesso aqui no Pará Você está ligado na live do Dilson A Vitrola Retro Apresentação DJ Buiu Saudade O DJ do Amor E é pra compartilhar com o DJ do Amor Eu só quero amar Oi Me dá um beijo Quero te encontrar E não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Nem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Bora chegar junto Quero brilhos dos seus olhos Juntos Amiga Rosem Alô Rosem Eu só quero amar Um abração viu Cheira também do Rio de Janeiro Ela está ligada viu Obrigado Sentindo o calor Com seu corpo Quero me afogar de prazer E hoje tu está na live com quem? Contigo Contigo Fala Embaixadores Azulinos Embaixadores Azulinos Lá do Telégrafo Estou ligado aqui na live No dia eu sou Vai compartilhar Eu só quero amar Junto Eu quero estar nas noites Cleito da Silva Com o volume a mil papai Lá no Bistrô Brasileiro Me afogar de prazer Contigo Contigo O DJ do amor Esse é o DJ do amor E é pra compartilhar a tozinha Porque te amo Olha o meu patrão Leandro Com a senha também Alô patrão Leandro Ele juntindo com o meu parceiro Márcio Pensa no cara parceiro Considerado aqui do DJ do amor Um abração Márcio pra você Esse é o cara que chora Sem ter motivo Mas quando vê o DJ do amor Já era Bora Márcio É pra compartilhar Bora chegar junto Alô DJ do amor Mostra porque a galera Dá valor em você Meu DJ Dá liça a pecada DJ Buiu E é pra aquecer tudo Meu parceiro patrão Seria com a gente Ele juntinho com a Luísa Dá na passagem Marinho Um abração Toda a comitiva do time da portuguesa Sacra bem Cláudia Brito Alô Claudinha Um abração Vai compartilhar Meu parceiro Pablo Também juntinho com a Moniquita Eles estão ligados aqui na live Do DJ do amor Com volume a mil papai Meu parceiro Marcos Queiroz Ele juntinho de toda a galera Também lá da Vila Eliana Meu parceiro Matheus Rodrigues Alô Matheusino Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo o Amazonas O Araguaia e o Rio Guamá Subindo o Rio Xingu E o Tapajós E o Pacajá O Araguaia e o Rio Xingu Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o Rio a remar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o Rio a remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Vai compartilhar Descendo o Rio Jari O Tocantins e o João Contar Na live de maior sucesso no Pará Live do Dilson E é pra que ser tudinho É patrão O Cine de Monteiro com a gente também Pode meu parceiro O João também com a gente João Vitor Ele tá ligado Alô Diego Já me machuca tanto Eu passei no Tchon também lá do bairro do São Cristóvão Lá de Vigê Nazaré Alô Tchon Tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítimas Não tem papel Vai compartilhar com o DJ do Amor O DJ do Amor Fazendo o seu coração palpitar de emoção Alô Miguel Ziro Você sabe que a gente O nosso empresário da aparelhagem de Dilson Também com a gente Meu patrão Miguel Ziro Um abração patrão Amiga Ana Silva Também com a gente Alô Ana Silva Ana Silva Mariana Alves Tá com a gente Olha quem chegou Meu parceiro Netinho com a gente O artilheiro da portuguesa da Sacramento Alô Nato Maiar Meu parceiro Netinho é considerado É o Neto Cebolina Obrigado parceiro Dias Vai compartilhando Amiga Vanuzia Também com a gente Ano Santini com Cleito Lá do mercado de Concórdia do Pará Um abração Vanuzia Alô senhor Simplesmente romântico Pera Leal Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Bora compartilhar vai Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem pateia Não tem bebida Vai junto Você com raiva me atacando E eu só com um bestouro Obrigado parceiro Netinho O Neto Cebolina Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Mariana Elisa acabou de chegar Como se tuas papas se escassem Procurando como Alô Felipe Martins São dois corações São dois corações Desculpa E é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um bestouro troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas papas se escassem 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 São dois corações Disputando que é o mais forte Oh, oh, oh Da alegria e saudade É pra aquecer tudo Mais uma vez Tô aqui pra implorar teu perdão Pelas bancadas que eu dei Todo dia é assim Solidão não tem fim Sinto que vou sufocar Será que não percebeu Que é só você e eu Porque eu nasci pra te amar DJ do amor Fui um saudade Que eu te encontrei Diz aí Foi na live do amor Com quem tuas Foi com o DJ Fui um É eu Amiga Carla também com a gente Também a Natália Souza Meu parceiro Jean também com a gente Lá do S Coelho Pensa no cara considerado aqui do Buiu Saudade Ele juntinho e toda a galera da oficina Edgar Automecânica Tá ligado aqui na live do dia ou só Vai compartilhê-lo Jean Compartilha aí Mais uma vez tô aqui pra implorar Dani Carvalho Pelas bancadas que eu dei Vadeco e Dani O casal top do time Resenha Futebol Pelada Será que não percebeu Que é só você e eu Porque eu nasci pra te amar E foi naquela live Que eu te encontrei Foi na live do amor Foi com o DJ Boio O DJ da moto Fala nossa canção E é com o DJ Boio Que eu tô aqui pra te pedir perdão Foi com o DJ Boio O DJ da moto Fala nossa canção E é com o DJ Boio Que eu tô aqui pra te pedir perdão Ai gente Essa live do Dia ou só É demais Com o meu amor Do DJ Boio Saudade Foi, foi você Quem falou É pra que acessar na manha Tiago Lobo É parceiro Tiago Gozense Alô Tamir Zevaristo Amiga Tami tá ligada Boa Tami Quem deixou O meu coração Tão triste assim Foi Meu parceiro Felipe Martins Gozense Ele e toda a galera Lá da Nil Construtora Lá em Garapé Azul Lá em Garapé Azul Lá em Seu Júnior Meu parceiro Juninho Mil Graus Lá do Americano Bora Juninho Ele não quer solidão Yuri Patrick É o nome da emoção Por isso Marcelo Pompeu DJ Marcelo Olha o DJ Leandrinho Pressando bem com a gente Alô Leandrinho Vem pra mim Perdoa meu coração Perdoa meu coração Ele é o supaio Vamos do Eninho Portosa Ele não quer solidão Olha toda a galera Olha toda a galera Também lá no estúdio Da Vitrola Meu patrão Miguel Zinho Vai com o volume A mil por lá Viu Bora Miguel Zinho Se ele eu não vivo É o fim Dilson A Vitrola Retro É pra compartilhar Tudinho Com o DJ do Amor Papá Dilson Saudade Dale Dilson Eu sou maluca Alex Sousa Com a gente Meu parceiro Jairo Também com a gente Alô Jairo Pela comitiva aqui Do bairro do Guamá Tá ligado aqui na live Viu Volsivaldo Silva Onde irei vou Olha meu parceiro Paulo Também tá ligado com a gente Alô Paulo Sérgio Ele juntinho com o seu amor A Carol Tá ligado Viu Paulo e Carol O casal top Do DJ do Amor Somente agora entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás E aí parceiro Rosivaldo Bruno Dias Não merece isso Meu amor Não te Parceiro Ronilson Pintor Ele juntinho com a ira Luxuosa Bora Ronilson Compartilha aí Ronilson Compartilha aí Eu sou maluca Pois eu já me Amiga Vanuzio Com a agência Ela juntinho com a sua filha A Vitorinha Lá do Bananal Um abração Estou me sentindo Tô só Onde irei você Não vai Onde Parceiro Bruninho Empresário Considado aqui do Muiu Saudade Nada conveniência B&D Ele tá ligado aqui Na live do DJ do Amor A live do Dilson Ele tá com o volume A mil papai Alô Bruninho Mas você não me deu Amiga Sheila Guimarães Também tá ligado com a gente Você acabou Ela juntinho com a Marta E a Juliana Isso meu amor Meu amor O DJ do Amor Meu amor Não te quero Nunca mais Alô DJ do Amor Mostra porque a galera Dá valor em você Meu DJ Dá liça a pecada DJ Buiu E aí É o patrão Leozinho Igual a gente Homem que representa O melhor caranguezo aí Lá da feira da providência Ele juntinho com o meu parceiro Títio Alô Títio do Providência Um abração Leandrinho Pereira Amiga Sueli Bárcio Domingos Aventos Diretamente Nath Bagri Obrigado Neto Cebolini Parceiro José Marcos O parceiro Miguel Do Guamada Não é com a gente Tá ligado Olha quem chegou A Andria Alô Andria DJ Buiu Saudade Cheque do Barreiro Alô velha guarda Sheila Guimarães Sheila Guimarães Bora Sheila A saudade Que eu sinto É grande Não posso É Alicilene Trindade Também com a gente Elas eu digo Jusivan E também o José Estou ligado aqui Na live do Tio Son Obrigado minha patroa Alicilene Trindade Diretamente de Quatro Bocas Alô Claudio Rabelo DJ Zito Guimarães DJ Zito Guimarães O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Só você não vê amor O quanto eu te amo Meu coração está vazio Por você eu chamo Chama 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 Parceiro Willian Parceiro Willian Com a gente Compartilha 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 Bonilson Pintor Diretamente na Ilha de Mosquê Tamo junto Oh Rodrigo Vamos um tiro aí Canal Júnior Saudade O canal que é sucesso No estado do Pará Fala pra ela Fala Olha o caso Um caso complicado de se entender Fala parceiro Ivanildo lá do Rio de Janeiro Bora Ivanildo E aí como é que é o nosso amor O nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino o amor Por que brigamos tanto E aí parceiro Willian A gente tem que se entender DJ Marcelo Gozense O nosso experiente O DJ Marcelo Um abração pra você Minha irmã Pois tá morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Seu parceiro Ney Falou Ney E o amor se deu O DJ do amor Fazendo seu coração palpitar de emoção Banda Saigon Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chamada Da paixão O nosso amor é lindo e grandinho Amiga André Moraes Também com a gente Um abraço André pra você Também com a Paulina Essas meninas que são consideradas Aqui do DJ do Amor E com certeza Tá sempre no apoio Um abraço André Um abraço Paulina Eu venho e sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E 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 o amor se fez Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Rapaz, se tu tá com o teu amor na tua casa, papai Tu faz mais sentido Pode puxar ela pra dançar Que essa música aí diz tudo, viu? Bora compartilhar, bora compartilhar O amor que eu sinto não pode esperar Eu preciso estar com você todo instante Você está ligado Na live do Dilson A vitrola retro Apresentação DJ Buiu Saudade O DJ do amor E aí parceiro Dr. Robertino Ele e a ela e a Patrícia Passa o dia e a noite Vem me apavor Dá-lhe meu DJ do amor Solidão no meu peito Vem me apavor Meu parceiro Murilo Murilo Monteiro com a gente E aí parceiro Murilo Um abração pra você, viu? DJ Cito com a gente Bora o meu DJ Já não faz mais sentido Ficar tão distante Ivanil do Félix Vem ficar na minha vida O parceiro Fábio da Cairu também com a gente Ele que tá no volume máximo, papai Vem de vez que me apavor Alô Fábio da Cairu Um abração, viu? Porque o meu mundo é por você E eu Eu amo você Eu amo você Eu amo você Passa o dia e a noite Vem me apavorar Meu parceiro Doutor Robertino com a gente Robertino Carvalho O doutor das aparelhagens Um abração, viu? Eu preciso estar com você Olha quem chegou Gessé Retran Alô parceiro Gessé Um abração pra você, maninho Felicidade pra você, viu? Parabéns, muitos anos de vida Seu caro parceiro considerado aqui Do jeito do amor Então pronto, Gessé Compartilhem Direto de Brasília ele tá Porque o meu mundo é por você E eu Como você Alô DJ Doutor Amor Mostra porque a galera Dá valor em você Meu DJ Dá liça a pecada DJ Buiu A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto José Pineiro com a gente Diretamente lá de Blumenau Santa Catarina Rapaz, é todo o estado do Pará E a galera do Brasil inteiro Tá ligado aqui na live do Dilson, viu? Obrigado, gente É por isso que eu falo que vocês São os meus melhores Mara, Jum! Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temê-lo Oi! Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo E aí, parceiro Sérgio Bote Olha o meu presidente Marcondi Também com a gente por aqui O presidente aí da equipe O Júr Ticeiros A saudade Essa galera considerada aqui Do DJ do Amor também E com certeza Tá fechado com o Buiu Alô, Marcondi É meu presidente É meu considerado Equipe Os Júr Ticeiros Da saudade Hoje a curtição deles É aqui Amiga Alô Silva com a gente A minha dançarina considerada Alô Silva! Um abração, viu? Beijo no Silva com a gente Um abração, meu irmão! Alô, Pablo! O William Souza! É parceiro Pablo com a gente por aqui também Aqui pelo Setor na Paraíso Aqui no bairro do Guamá Eles juntinho com a Mônica Tão com volume a mil, viu? Obrigado, Pablo! Obrigado, Mônica! Vi algum azul estar lá E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá E ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul Canal Júnior Saudade O canal que é sucesso no estado do Pará E vai fazer o semana do Pará E vai ter que serhlestidos no barco Ou preensc للeter E vai ter que ser e vai ter a noite